Perfeito, eu vou dormir, eu comprei esse adesivo de picolé, né, eu acho que é muito bom, esse adesivo de picolé. Olha gente, eu vou te ver, olha gente, eu fico olhando, qual é de coração, vou decorar aqui, qual é de coração, tá vendo? Ai, sou o picolé, eu não estou com pequinha de aguardar, é porque eu... Tocolade no celular dessa menininha aqui ó Eu sei esse Tocolade nesse menininha aqui ó É esse aqui ó Porém, você me segurando E o Tocolade no celular dela Eu sei esta Adorei Se você quer um vídeo, se você gostou, se inscreve no canal para você se cuidar, se vai ter mais vídeos que eu fiz rápido.